O povo de lombola, né, da mulher, né, e parece que esse pessoal tá encontrando terreno fértil Nessa garotada, e assim, mas somos vozes que ainda buscam estar tentando suplantar esses gritos Pede aos seus alunos pra lerem Os Sertões de Euclides da Cunha, que é um livro que todo brasileiro deveria ler, cara E a minha neta lê esses livros, adora isso, tá com 10 anos Porque, realmente, tá muito ruim, a nossa juventude com esse tal de funk, música gospel, acabou Eu gosto da Líria, que ela, eu gosto da Líria, que a Líria, ela, ela não tem papas na língua, ela vai te ver o top É irmão, é irmão, a Líria tá boa, já que você vai discutir Mas uma coisa boa da Líria é que a Líria não é, não é, é aquela desculpa, né, é, porque a idade me permite, não lhe, ela sempre foi assim Sempre foi Nossa, ela quando joga, ela viajou no trem, no trem da morte aquele, indo pro exterior, fugindo da repressão aqui Nossa, a gente tá aqui, isso aí é, a barra da Líria é inspiradora É, então, a gente que tá aqui, a gente que é morador da, a gente que é morador da Pachata Lançaram minha biografia, recentemente É mesmo? É Nossa, não tem que comprar isso aí Foi saberredo, soube que ela foi saberredo na escola e ganhou Sim, 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 porque saberam disso É É Você me liga pra mim Você me liga pra mim É o que eu falo É verdade Você me liga pra mim 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 Aí lançaram A biografia só Eu não tenho nada lá escrito por mim Foi uma editora que lançou Pesquisou E consultou aqui, internet, consultou lá, buscou isso, buscou aquilo Você conseguiu fazer um livrinho Muito lindo, muito interessante E a pergunta é, você gostou? Gostei Ele mandou uma boneca pra eu ler Mostrou a capa como deveria ser A capa é vermelha e só tá escrito assim, Líria, em amarelo Líria Mas não tem um poema mesmo, não tem nada Só tua história É só baseado em entrevistas Essa biografia, entrevistas e depoimentos de algumas pessoas Eu dei depoimento, foi pra esse teu livro? Eu dei depoimento também Você deu também Nossa senhora Interessante Mas nós podemos marcar um dia pra lhe dar Já que você é professor de história Olha, que honra Que honra Que honra pra mim É muito A gente marca aqui Você vê Sim, ótimo Só do primeiro sábado de cada mês Eu faço o programa Pra janela literária Ah, que bom Isso Não, vou vir sim Tem que ter, né? Tem que ficar no primeiro sábado de cada mês Mas de uma forma geral A gente tem uma A gente é muito teleguiado pela grande mídia, né? É Então, a verdade só acontece se tá na grande mídia Se tá na grande mídia, tá acontecendo Se tá na grande mídia, é verdade Se não tá na grande mídia, é mentira Né? Eu acho engraçado, rapaz Que existem tantos canais bons Arte U, Urta, TV Cultura, TVR, Canal Brasil, TV Brasil Muito canal bom pra você ver E com programas maravilhosos Tem muita coisa boa Sim Mas a massificação é essa, né? A gente tem a impressão de que nos oferecem uma coisa, né? E a gente é obrigado a escutar Mas quando, na verdade, existe uma massificação De um determinado estilo Ou de um determinado tipo de jornalismo Que eu critico muito Que, aliás, se você for analisar, eles são iguais em todas as grandes emissoras Descontando, assim, umas e outras Mas a maioria que se considera grande Estão com o mesmo tipo de conversa O mesmo tipo de apologia Apologia ao que não presta É, é, o que me... Programa de auditória de baixo tem outro, né? Não, mas assim, eu me pergunto Como jornalismo Eu não vejo quase... Eu me pergunto muito com o jornalismo Esse jornalismo Que torna a violência um espetáculo É Então, assim, eu tenho amigos que moram fora do Rio de Janeiro Que tem medo de vir pro Rio de Janeiro Porque acha que aqui é uma zona de guerra É E a Baixada Fluminense É a mais... Tem esse estigma de lugar violento Mas não é Mas não é Mas não é Mas a gente carrega esse estigma Mas é porque as coisas boas da Baixada A gente até... A Concausa tem até uma hashtag Que a gente procura estar lançando isso Porque as pessoas colocam isso Nas redes sociais A gente pede isso Quando você vê uma coisa boa acontecendo na Baixada Na área cultural Algum movimento Algum movimento De doação Da pessoa De um grupo Que vai enaltecer a Baixada Fluminense Então que você passa num lugar bonito da Baixada Tira uma foto Põe lá a hashtag Coisas 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 Boas da Baixada É a hashtag É uma hashtag Coisas Boas da Baixada Ah, olha que legal É uma... É uma ideia tão simples É uma ideia tão simples É uma ideia tão simples Mas é um jeito de começar a se reconhecer as coisas boas aqui Não existe não A Concausa sempre em todas as nossas publicações Assim, a gente anda meio na contramão A Concausa anda meio na contramão Do que se propõe De uma instituição de direitos humanos, né? O que a gente... Apesar da gente ter uma grande... Uma grande demanda na questão da violência, né? Nós somos... Nós somos centros de referência de direitos humanos Então é uma demanda muito grande A gente procura enaltecer as coisas boas da Baixada As coisas positivas, né? Pra... Pra que realmente, como a Amélia falou Pra que haja uma valorização Um reconhecimento Da população e pelo seu território Um amor... Isso Um amor pelo lugar em que se vive Eu aprendi a amar Baixada Eu tinha medo também de vir pra Baixada O América me trouxe pra Baixada Na verdade foi o Jota Carvalho que me trouxe pra Baixada Eu era representante dos atletas Tênis de mesa do Rio de Janeiro E acompanhava muito pelo Jornal dos Esportes E ele fazia matérias pra gente O Jota incrível Aí ele foi e falou pra mim assim Olha... Fazer uma matéria com a Luísa Marico, né? A nossa grande campeã de tênis de mesa É... Que faz um trabalho social monstruoso Sempre fez Aí ele falou assim Olha... E também porque ela foi uma das... É... A única atleta mesmo que... Que tem, né? Do Zagalo É... O direito de pegar a raquete Que ela ia... A gente ia fazer Que até hoje não conseguimos Foi realmente Tocar pra frente Um museu Um museu Que seria... Um museu do Zagalo, né? Museu com... Com... Na verdade Nós fazíamos um centro de treinamento E vamos colocar ali Uma espécie de museu Um canto assim Uma lembrança Aquela primeira chacina Acho que foi a única Que teve aqui, não foi? Não... Já tiveram outros depois Infelizmente Não posso... Foi aquela primeira Que fez acho que 10 anos já Então nós tivemos Vocês com a gente Lá no América A gente conseguiu juntar Os clubes do Rio de Janeiro Né? Num evento lá Dessa... Dessa... Eu não sei falar a palavra Só ch... Chacina Chacina Eu sempre me coloco Chacina É bom que você não sabe falar, Mely É terrível Mas não é uma coisa nojenta Infelizmente eu aprendi a falar essa palavra É menos uma energia É menos uma coisa ruim Exatamente É menos uma coisa ruim Para falar Mas houveram coisas boas A partir dessa... Desse momento Não... Da violência Mas... É... Por exemplo O Fórum Vita Baixada Veio daí, se não me engano A própria Concausa A... Um grande... Um grande incentivador Desse... Desse... Desse momento Que a gente tá... Os movimentos, né? Pensando... O movimento, né? É um trabalho muito bonito Desse de vocês aí Muito grande Eu tenho acompanhado Desde que vocês iniciaram Isso Eles fazem Eles brigam Eles fazem atrás Eles vão E atrás de todos os eventos De... Infelizmente eventos ruins Que acontecem Mas também Vocês promovem Muitos bons eventos A gente tá com um canal de comunicação agora Chamado C3 Né? Que a gente procura tá... É... Tornando o público Essas coisas boas Essas ações boas Que tá acontecendo Na Baixada da Saúde Na Calma Geral É... Porque a gente entende Que assim a gente vai conseguir Criar um laço de afeto Com esse território É... É... Tá na... Concausa.net E tem um canal de comunicação chamado C3 Que tá dentro do Concausa.net Concausa.net É... É... Depois do net E aí lá você vai encontrar o C3 Que é o canal de notícias Entrando no... Eu vou botar aqui Entrando no site do Concausa.net Você encontra lá o canal C3 C3 Que é o canal de notícias Entre outras coisas na verdade Então... Nesse nosso canal Nesse nosso novo canal de comunicação No... Concausa.net Tem o histórico da... Da... Da Concausa Que a gente procurou fazer, né? E a gente... Quando a gente vai começar a enumerar as coisas A gente vai pensar Que a gente já fez tanta coisa Já participou de tanta... Já fez não A gente já participou de tanta coisa, né? A gente vai lá sozinha Nesse lugar Né? É... A gente... A gente precisa de... De parceiros como a América É uma grande parceira nossa Que sempre tá vindo Eu acho assim... Eu acredito no trabalho de vocês Como vocês acreditam no trabalho da gente Então, agora você tá tendo uma oportunidade óbvia Esse canal nesse horário Essa... Essa rádio nesse horário Sim Às vezes quando nós oferecemos livro pra... 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 Pra ouvintes, né? De pedidos de... De... De onde? De Jacarepaguá De Volta Redonda Volta Redonda Maravilha Vai longe Vai longe Vai no lugar E eu fico... Eu fico muito feliz Porque... A gente tá aí... A gente tá aí há quase onze anos Né? Nessa luta É... E que não é fácil E não é fácil falar Direitos Humanos na Baixada Fluminense Não é fácil falar do Brasil Na Baixada... Então é muito complicado falar É... Porque as pessoas tem entendimento muito errado que é direito humano Direito humano é direito de ser gente E a gente na Baixada... E a gente que mora na Baixada... Não é aquele lance que a gente costuma fazer o Direito Humano é só pra bandido Hahahaha Isso... Isso na verdade Eu como professor de História poderia dar uma explicação Porque a gente... A criminalidade... Além... Além do criminoso... Né? É... Também uma... Uma desestruturação total... Da... Das polícias Eu sou muito feliz quando a polícia... É... Quando acontece isso com a polícia... Isso me distece muito na verdade A gente não tem que ficar feliz quando a polícia tá... 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 Eu fico triste 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 Mas isso é indêmico Isso veio desde os grandes escalões... Foi! Aquilo ali enterrou Foi! Até o pessoal... Até os prazos... Eu sabia quando morreu aquela Patrícia se olha Eu tinha certeza que aquele batalhão todo Porque lá tudo era uma coisa louca Todo mundo envolvido nessa coisa louca É... Mas enfim... É... A gente tem que entender que existe a necessidade de uma reformulação urgente De tudo De tudo, né? Na sociedade de uma forma geral De toda... De toda... Isso... E a gente... Nas nossas pequenas vozes aqui na base Eu acho que... A gente tem que fazer a nossa parte A gente não pode desistir A gente não pode demorecer, né? É... É... É um dever nosso, né? E as pessoas... As pessoas te questionam As pessoas me questionam O que você tá nessa linda? Gente, mas se eu parar... Se a gente parar... Se a gente parar... Como é que fica? É... Eu tenho vários... Aí sim nós vamos ficar entregues aos bandidos Eu tenho vários colegas que são professores que estão largando o magistério Eu tenho uma tristeza muito grande Ai... Por perto das condições de trabalho Por questões salariais Por questões de estresse É... Não é... Também tá perigoso até A gente... A gente... A gente não pode desistir Essa... Eu falo molecada Mas com todo carinho E... São os meus moleques São as minhas molecas Né? Essa molecada precisa muito da gente Essa área de aula Porque em alguns momentos Eu já presenciei isso É... O professor É... É... Uma... É uma... Uma referência Até mesmo afetiva Não é... Eles são perdidos E as vezes encontram no professor essa referência Não encontram Exatamente com essa referência Né? Eles se apegam muito e tudo Porque eles não tem aquilo lá fora Eu... Eu já tive... Prazer de ter... De ter alunos Que depois de formados Depois de... Conseguir... O êxito em... Cursar uma universidade Aí não tem nenhum caso Oitê de filhos aí Graças a Deus Quer dizer que eu saiba Que mais devia me agradecer Às vezes é uma palavra Que você dá Em algum determinado momento Às vezes você não tá nem falando Pra aquele aluno Você tá falando Você tá buscando orientar A turma inteira Mas tem um ali Que aquilo ali Que come direitinho Exatamente Então o nosso papel É... O nosso papel é isso A gestão de Gilberto Gil Com o Célio Turino Que o Célio Turino Que deve conhecer É... É um dos criadores Da cultura viva Ele acabou de chegar até A desses países Latino-americanos todos E a cultura viva Nossa gente É empregada lá Viva... Lá... Tipo assim O governo Todos os governos Assumiram essa cultura viva O modelo né O modelo que a gente lançou O nosso modelo Isso O nosso modelo Nosso modelo Está sendo implantado lá Olha só Então... É muito lindo isso E o Parintins Onde fica? Eu vi ontem Fiquei até uma hora da manhã Começou ontem O festival de Parintins É... Lá no Pará né Olha que lindo Não... Em Manaus Não foi transmitido pela cultura É linda a festa de Parintins É Ainda queria falar que esse país É ruim Não é cara Tem muita coisa boa É ruim Eu passei a conhecer o meu Brasil O governo Lula Quando a gente começou a fazer esses grandes encontôs que a gente fazia patrocinado pelo Ministério da Cultura, nossa eu conhecia assim, redeira lá do norte, os índios vinham com sua cultura, nós nos reunimos numa grande teia que a gente chama de teia, que é a teia, que a gente tece, vocês também são ponto de cultura, então a gente se reúne nessa grande teia que uma vez por ano, não sei, agora não tem esse ano, a gente não teve teia, a gente não teve teia, não teve ano passado, não me lembro, nem o ano passado, a gente não tem perspectiva de nada, não interessa esse tipo de governo, a verdade é que o povo sem cultura é o povo mais fácil de se controlar, essa é a verdade, o povo sem cultura, sem educação, sem conhecimento da sua história, é o povo mais fácil de se controlar. Recentemente, lá na Rural, eu fui convidado para fazer parte lá de uma mesa também, eu falei, olha, o Frederico Chopin, o pianista, o grande pianista, que eu sou fã, adorosa, ele disse que o país que não cuida de sua cultura termina sendo dominado por outro país. Exatamente isso. Eu queria invitar aqui a oportunidade para falar um pouquinho, a gente está falando de história. Na verdade, está acabando o programa e você veio aqui para falar sobre... Eu tenho que falar sobre o histórico, sobre os patrimônios históricos. Então, assim, a gente vive um momento muito bom na Baixada Fluminense em relação ao resgate histórico, né? A gente tinha o professor Ney Alberto, que era um homem que tocava do jeito dele, mas era um homem que tinha um amor por esse território, mas agora a gente tem uns movimentos maravilhosos, a gente tem, por exemplo, o arquivo da Diocese de Nova Iguaçu, que não sei se você sabe... Uma menina que eu vou entrevistar no próximo mês, Amália, que escreveu A Cultura entre Letras. Você que é professora de História podia comprar esse livro. Eu vou trazer para cá para mostrar, que ela me deu, entendeu? Fantástica. Mas tem James Torres, que também é um grande historiador. A gente tem gente maravilhosa, mas a gente tem agora o Sedin, né? O Sedin, que é o Sedin, que é o Centro de Documentação de Imagem, que está digitalizando todo o acervo da Diocese de Nova Iguaçu. Olha que maravilha! Está digitalizando, ou já digitalizou, todo o acervo do Correio da Lavoura. Está com uma grande parte já do acervo do Jornal de hoje. Isso tudo está sendo digitalizado para servir para os futuros historiadores, os futuros geógrafos, os futuros poetas e escritores. Um monte de consulta de História da Baixada Fluminense. Nossa, que coisa linda! É de parabéns! Então, a gente tem esse... Enfim, a gente tem o IPAB também. O IPAB do professor Gênesis. Professor Gênesis, né? Que está ligado ao Fórum Cultural da Baixada Fluminense. E a gente tem algumas referências... Quando a gente pensa em História da Baixada, a gente tem algumas referências ruins. Um homem da capa preta, a gente tem o Mão Branca, né? Que é uma lenda urbana, que era um cara que vinha matar... Matava bandido, que, na verdade, era um jeito da antiga polícia mineira agir, né? De controle de território. Mas, então, a gente tem... A gente tem o que não precisa... Nós temos aqui só para falar das riquezas que nós temos culturais. Mas, por exemplo, a gente tem figuras maravilhosas históricas. Por exemplo, que eu sempre falo dele. Dom Adriano Hipólito. Nossa, esse homem é fantástico! Dom Adriano Hipólito é uma figura histórica da Baixada. Você tem que levantar busto para ele, gente. É uma figura de resistência aos anos da ditadura. Tem que levantar busto para esse homem. Tem que homenagear muito ele. Que foi perseguido pelo ditador militar. Ele escrevia artigos maravilhosos. E vira imenso a chamada da vida militar para poder esclarecer o que ele escreveu. E como ele escrevia... Ele foi até... Ele foi até, rapaz, sequestrado, né? Foi sequestrado, foi pintado de vermelho. Foi largado nu, pintado de vermelho. Mas não desistiu. A gente tem o padre Agostinho também. Que é uma grande figura maravilhosa de história aqui na Baixada Fluminense. Então a gente tem que enaltecer essas pessoas, né? São referências. Você sabia que a floresta da Tijuca começou a ser reflorestada com mudas retiradas da floresta de Tinguá? Tinguá. Eu fiquei sabendo disso com o rapaz que veio aqui que faz reflorestamento. Agora você vê. Outra coisa. No segundo império do Brasil, Dom Pedro II, a água que servia a capital do império era do manancial aqui de Jaceruva e de Tiguá. Então nós da Baixada Fluminense fornecemos água ainda até hoje para o Rio de Janeiro. Então nós temos uma importância histórica no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Inacreditável.